Galera, chegaram as nossas camisetas na loja, o link tá aqui na descrição. E hoje é o último dia da promoção, compre duas, leve três com frete grátis. Oi gente, aqui quem fala é a Dinha. Ih, fala só que é loucas. Mas não é qualquer Dinha. Não, não é qualquer Dinha, tem outra Dinha então. É outra Dinha. Que outra Dinha que é essa? Dinha Elfo do Natal. Dinha esperta? Dinha Elfo do Natal, dá licença. Tá, é Dinha Elfo do Natal. Isso foi tão sacanagem. Sacanagem, isso daí. E aí galera, estamos aqui em um novo desafio de Lucky Block com o tema de Natal. E dessa vez vai ser quem ajuda mais a entregar presentes, ajuda mais o Sr. Papai Noel. Sr. Papai Noel, que inclusive dá um pague naquela pixelagem do Papai Noel. Nossa, dá pra ver daqui, olha esse daqui, gente. Esse é um Papai Noel, o Papai Noel, só um de respeito. Papai Noel, só um de respeito maravilhoso. Mais Dinhazinha. Então vamos lá? Vamos lá, porque aqui nós temos livros nesse bão. E antes galera, já vai deixando aquele seu super like aí embaixo então, beleza galera? Deixa aquele like ou marmota. Deixa o like ou marmota, exatamente. Ajuda muito a gente, galera. Então vamos lá, história, divulgação, apresentação, apresentação. Vamos começar aqui. Oi marmotas, bom, esse é meu primeiro mapa de Lucky Block. Espero que vocês gostem dele. Você bem gosta. Mas eu acho que deve estar ruim. Onde? Não tá não. Não tá nem um pouco. Vamos lá. Meu nome é Júlio, tenho 13 anos. Acompanho vocês faz tempo já, gosto muito dos seus vídeos e vocês me inspiram bastante. Oh, que bonito. Que bonito. Isso aí. Regras, time, tinha esquecido. Vamos lá pro time agora então. Não se esqueça das hashtags, timidinha, timmarmota e timlook. É, dependendo pra quem você tá procurando aí. Eu li tudo errado aqui. Hashtag timidinha, hashtag timlook, hashtag timmarmota. É isso aí galera. Eu sou hashtag timidinha. Desculpa, Lucas. Vamos ver aqui. Regras agora. Regras. Trocar as esponjas por Lucky Block. Acabei de fazer isso. Não vale barraquil. Não vale barraquil, Jason. Dona Dinha. Dona Amanda, no caso. 100x ao menos que tenha bugado. Os blocos podem ser usados depois de 3 tentativas, pelo menos. Marmotinhos, vamos bater pelo menos 10 mil likes. Bora lá galera, conto o papel de vocês. É uma regra, hein. É regra, é regra. Vamos aqui para a apresentação, vamos para a história. Vamos para a divulgação. Jinlu estava na fábrica de papelão ajudando a fazer os brinquedos para todas as crianças do mundo e a fazer blusas dos dois marmotos. Temos blusinha. Temos blusinha dos dois marmotos agora. E hoje é o último dia da promoção das blusinhas. Exatamente. Se você quer comprar blusinha levando 3 pagando 2 com frete grátis, hoje passa lá, link na descrição, porque é o último dia, tá bom? Ficou super bem ensaiado isso, né? Você quer levar 3 pagando 2 com frete grátis, hoje é o último dia, link na descrição. Isso aí gente, isso aí é merchan. Foi muito merchanzinho, mas é verdade. Entendedores entenderam, até que o Papai Noel falou, Jin e Luca, obrigado por virem aqui me ajudar e fazer os brinquedos. Eu tenho um presente para vocês. Mas apenas um poderá ganhar ele. Então o Papai Noel propõe uma corrida. Corrida, o Papai Noel é ligeirinho. Ligeiro, muito sabido dele. Aqui ó, vamos lá. Divulgação. Jin e Luca tem um canal de Minecraft já faz um tempo. Ele tem 130 inscritos. Se vocês puderem ir lá, eu ficaria muito feliz. O nome é Julio Knight. Obrigada pelo momento de divulgação. Vai divulgação então. Julinho, Julinho bonitinho, gente. Julinho. E tinha esquecido aqui ó. Tinha esquecido. Se puderem mostrar o mapa antes de começar, eu agradeço muito, porque deu bastante trabalho. Então vamos lá. Imagina mesmo. Julinho, Jurulipo. Ele é o nosso Jurulipo. Ele é o Jurulipo. Vamos ver aqui rapidinho o mapa antes então. Aqui ó. Temos aqui um biscoitinho. Muito bonito. O presentinho. Temos aqui aquele sino de Natal. Sino de Natal. Um elfo. Temos aqui o elfo que é nós. Temos aquele doce, aquela bengalinha de doce, uma rena e um mega, hiper, blaster, master Papai Noel. Isso é sensacional. Imagina o trabalho que deu pra fazer esse Papai Noel. E as nossas casinhas que são presentes aqui também, né? Ah, nós temos um presente de roupa. Porque nós somos presentes, exatamente. Somos os presentinhos. Nós somos presentes pro mundo. Maisdinha! Olha, tem meu fomeiro do mato aqui dentro, adorei. Cadê você? Você tá pegando suas coisas ainda? Eu tô pegando minhas coisas. Já tô preparada aqui fora já. Tô ansioso pra começar. Meu dar é isso. Porque eu tava em livritos. Não, não quer saber. Opa, eu tô no criativo, não podia. Não, ainda tô no criativo. É zero, dona amor. Dizinha, você tá bem hoje, Dizinha? Eu não sei. Tenho minhas dúvidas. Então é impressionante. Isso aqui eu vou devolver porque senão é roubado. Pronto. Tá aqui, tá tudo ótimo, tudo lindo. Já tem esse PowerPoint aqui. Então vamos lá. É em três. Três. É em dois. Em um. Valendo! Quebrei aqui. Nossa! Mano, é incrível como... Como lago quando aparece o Babies. Os Babies. Ele lagou pra você? Lagou pra mim porque eu fui te atacar e lagou. É que bom porque eu caí feito uma batata. Olha, Spaw Point. E vai, Spaw Point. E aí, Lucas chegou. Vamos ver aqui. Uh! Ah! Ah, velho, eu tenho várias dificuldades com essa corrida aqui, velho. E aí, Spaw Point pra Lucas. Lucas, abre vantagem. Ai, passei de novo. Cara, eu não tô conseguindo pular. Eu tô caindo feito uma batata. Você caiu ridiculamente. Caiu ridiculamente feito uma batata. Ah, velho. Lucas já abre vantagem. Eu faço ridiculamente agora. Lucas já abre vantagem. Paradinha. E, Lucas, chega aqui. Sensacional. Ah, é? Não, não, não. Dinha, não, não. Faz isso. Ah! Por que isso? Hoje a maldade tá comigo. Peraí. Vamos pular aqui. O Villager me empurrou. Ah, velho. Eu tô com dificuldades. Rapaz. Ah, se você tá com dificuldades, eu tô com o quê? O Villager me empurrou, velho. Sai daí, Villager. Nem o Villager gosta de você. Nem o Villager... Ah, não. Olha lá. Olha lá. Fazendo cagada já. Que isso? Estragando o jogo. Ah, velho. Tu ficou de noite. Eu juro aqui. Time. Sete. Quatro mil. Pra ficar de dia pra você. O problema é que quando pega esse negócio, você fica com lentidão e você fica com cegueira. Você fica todo destruído, cara. Eu não sei quem sou. Quer ajuda? Ajudei. Obrigado. Obrigado, amor. Agora eu volto. É o espírito de Natal. Eu volto completo. Obrigado. Não, 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 não. Foi o quê? Não morri. Não morreu? Não morri, velho. Meu Deus do céu. Mas o vaso ruim não quebra, né? Você é aqui? Oi? Não. Nossa, eu consigo sobreviver a uma explosão, mas eu não... Nossa. É. Ok. É. Mas eu não sobrevivo a um coelho. Meu Deus. Não, esse coelho, velho, eu acho que ele dá hit kill em você. Eu acho, velho. É muito desgraçante esse coelho, meu Deus. Vamos aqui. Vamos lá. Eu quero ganhar o presente do Natal, velho. Não, eu quero ganhar. Eu sou o doente mais bonitinho daqui. Você não é nada. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Não para de aparecer essas porcaria. Nossa, meu Deus. Quanta coisa. Tem isso aqui. Joga você. Yes. Galina. Yes. Olha aí, galinássias. Não morram, galinássias. Galinássias. Me matei várias galinássias. Não, eu tenho a missão de errado. Estou forte. Não, diazinha. Não, diazinha. Tudo bem? Não pensa. Como você? Eu estou com o escudo. Mas você não estava no escudo. Eu estava usando o escudo, sim. Eu estava com a picareta e com o escudo aqui. Ha, ha. Vitória. Pula aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Estratégia, estratégia, estratégia. Antes que ela me acesse. Ai, não morri. Vai, vai, Lucas. Vai morrer. Não. Toda de ruim aqui. Quebra enquanto puder. Estou triste. Foi, foi. Ah, não. Foi bom. Não, cara, não. Caiu sozinha. Não caiu sozinha, não. Onde eu caí sozinha? Para mim, você tinha caído sozinha. Ah, não. Era ele. Ai, tudo bem. Matou o cavalo, eu vi. O cavalo dele morreu sozinho. Morreu? Foi alguma coisa. Eu, eu não pulei. Eu fiquei... O importante é que eu estou vivo. Vamos lá. Eu não sei onde eu estava. Morri, mas estou vivo agora. Ih, rapaz. Apareceu um negócio aí do seu lado que eu estou vendo, hein. Por favor. Não, 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 não. Gatiru, senta. Isso. É muito azar, velho. Tirei de novo essa porcaria dessa lava com um peda aí aqui. Ah, eu quero ajudar. Eu quero ajudar você. Ah. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Morreu, é. Muito boazinha você desenhar. Eu sou uma alma boa. Depois que você perde, acha ruim. Eu sou uma alma boa. Você não entende o espírito. Eu sou uma alma muito boa. Se não fosse eu mesmo que tivesse colocado os Lucky Blocks aqui, eu teria dito que você colocou um Lucky Block para mim. Porque, velho. Só sei que estou na frente. Não, só a porcaria aparece para mim. Eu tenho que admitir que eu tive muita sorte, mas tipo, muita sorte mesmo em aparecer um bloco. Ih, oh, meu Deus. Ai. Ih, oh, é. Ih, oh, é. Um Lucky Block ali e ele limpou metade do Lucky Block. Nossa, é ela. Que blocão. Vamos por causa disso. Ele limpa tudo aqui. Eu acho que aqui é a Spaw Point. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Beleza, apareceu um bolso e quebrou tudo aqui. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Errou, errou, errou. Pera aí, pera aí, pera aí. Preciso dar a Spaw Point aqui, Dianzinha. Preciso dar a Spaw Point, dar a Spaw Point. Não tô chegando nada mais. Não, não. Eu não sei que eu já ia ter acertado. Isso, erra. Erra mesmo. Erra mais que errou pouco. Deixa eu dar aqui, time set. Pronto, time set. Aqui, meu Deus. Vamos lá. Eu tô quase chegando, sociedade. Nossa, essa foi feia. É, tá bom. Isso aqui foi errado. Não, tudo bem. A Dianzinha tá errando as Enderpearls. Eu tenho tempo de chegar. Eu cheguei aqui antes. Mas eu tô ruim no Enderpearl, velho. Que foi isso? Esse pulo que eu dei, sociedade social. Gente, eu tô um lixo no Enderpearl. Meu Deus. Eu tô um lixo no... Velho, eu caí de novo sozinho. Eu tô desesperado. Pera. Não. Você acertou? Não. Não. Mas tá muito bonito isso aqui, meus amiguinhos. Não, você não acertou. Cadê o Lucas? Velho, eu tô em busca... Velho, eu tô feito um idiota caindo, eu tô feito uma mula sozinho. É tão ruim que eu nem consigo chegar aqui ainda. Meu Deus. Oi, Lu. Tudo bom? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, tenta me sentir a Spaw Point. Eu dei a Spaw Point no ar, preocupa a sua. Quer ver que você bugou o meu Spaw Point? Não, quase. Acertou um pouco, mas não bugou. E aí, Luz, é que você consegue acertar? Onde que é? Onde que é? Eu não sei o que tá acontecendo hoje, sociedade. Pô, de look. Eu não sei o que tá acontecendo hoje, não, gente. De primeira! Mas peraí, não passei aqui, ó. De primeira! Eita, não deu certo. Não! Não, ele não tirou. Ele jogou. Foi um dia muito engraçado, né? Qual que é que tá aqui? Tá o liberador. Acho que tem que ser o ejetor, né? Ejetor. Eu também sempre confundo isso. Eu nunca lembro. Acho que é o ejetor. Dá licença aqui. Coloca aí. Deixa eu pôr aqui assim. Coloca aí direito, por favor. Aqui assim, ó. Pronto. Agora eu vou pôr aqui dentro. Agora a gente coloca aqui o bagulho. Você tem que pôr os fogos de edifício ali dentro, né? Porque eu não coloquei, né? Porque... Ai, acho que eu perdi tudo. Ai, Diasinha. Ai, já. Pronto. Deu certo. Coloca aqui. Coloquei o Mender Pro ali também. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma placa de pressão aqui. Pronto. Pisa ali. Vai lá. Vai lá. Pisa lá, Diasinha. Pera aí, pera aí. Pisa no do meio, Diasinha. Pera aí. Eu tenho que colocar mais aqui. Eu que pisei. Eu que pisei. Eu que ganhei. Não! Eu que pisei, eu que ganhei. Eu que pisei, eu que ganhei. Eu que pisei, eu que ganhei. Velho. A Ender Pro era super difícil. Eu acertei de primeira. Eu caí umas vezes. Fui tomar uma batata ali sozinho. Mas eu acertei a Ender Pro de primeira. Eu tava com o próprio negocinho de mesma taco aí. Bonitinho. Não perguntei nada. Isso aqui, gente, é pra você ficar esperto. Porque da última vez, no último Lucky Block que a gente teve, vamos fazer um disclaimer agora no finalzinho. Lá vai. Você ficou do meu lado. Você pisou do meu lado. Você lembra disso? Ninguém liga. Não, eu não vou... Isso aqui é uma coisa besta, gente. Não viu? Eu também não reparei, mas tudo bem. Não tem problema esse negócio de ir pro lado da gota pessoinha. Não, não. Ainda é só a vitória no último lá. Mas esse aqui é minha com toda a certeza, com muito amor. Cara, eu não sei o que tava acontecendo comigo hoje, gente. Eu não parava de cair. Tudo bem que eu dei muito mais azar que você, Dinha. Eu peguei duas vezes aquele negócio de lava. Eu peguei picareta, bigorna que cai na minha cabeça. Eu peguei explosão de TNT. Você não pegou em nada. Você dá muito a sorte de cá. Esse era o presente. Esse era o presente. Uma Liliquinha e o Reginaldo. Ah, o melhor presente. Não, não, abriu outro. Meu Deus, você abriu aquele Liliquinha. Eu abri os negócios que... Reginaldo, o senhor volta pro seu lugar, Reginaldo. Nossa, tá bem? Aqui, deixa eu por aqui, assim, pra Reginaldo não fugir. O Reginaldo é uma alma livre, né? Ele vai passar um pouquinho. Ah, o Reginaldo é uma alma livre. Não tenho. O melhor presente do mundo, cara. O amor dos seus bichinhos. Que coisa maravilhosa. Mas, galera, foi isso pro vídeo. Então, brigadão pra você que assistiu aí. Isso aí, galera. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Isso aí, galera. Fui! É que você não viu nada. Eu caí umas pá de vez. Mais ridículo que aquilo. Foi absurdo. Ai, gente. Desculpa aí, Tino. Até a próxima. Até, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho